Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 46 Por que o livro de Gênesis descreve a criação como uma obra de seis dias? Na metáfora, na história da semana de trabalho coroada por um dia de descanso, se exprime qual boa, bela e sabiamente ordenada seja a criação. Do simbolismo da semana de trabalho, podem deduzir-se relevantes postulados. Primeiro, nada há que não tivesse sido chamado à existência pelo Criador. Segundo, tudo quanto existe é, à sua maneira, bom. Terceiro, mesmo aquilo que se tornou mal, tem uma essência boa. Quarto, os seres e as coisas criados estão mutuamente relacionados e orientados. Quinto, a criação reflete, na sua ordem e harmonia, a extraordinária bondade e beleza de Deus. Sexto, na criação existe uma hierarquia. O ser humano está sobre os animais, os animais sobre as plantas, as plantas sobre a matéria não vivificada. Sétimo, a criação caminha para o grande festim, em que Cristo recolherá o mundo em sua casa, tornando-se Deus, tudo em todos. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, em nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Eu não posso aceitar que as latas de lixo se tornem túmulos de crianças indefesas e inocentes. Eu não posso aceitar que os hospitais se tornem matadores de tantas vidas que são de Deus. Enquanto eu viver, quero ser o grito de tantas vidas que choram, por não terem nascido. Enquanto eu viver, quero cantar que a vida é e será o maior dom de Deus. Eu não posso aceitar que as leis incoerentes protejam este crime, impedindo as crianças de se defender, impedindo as crianças de se defender. Enquanto eu viver, quero ser o grito de tantas vidas que choram, por não terem nascido. Enquanto eu viver, quero cantar que a vida é e será. Enquanto eu viver, quero ser o grito. Enquanto eu viver, quero cantar que a vida é e será o maior dom de Deus. Será sempre o maior dom de Deus. Não é, Janjana? É. Então vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, vamos? Vamos. Então vamos rezar. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Papai do Céu. Pelo dom da vida. Pelo dom da vida. Pelo dom da vida de todas as crianças. Pelo dom da vida de todas as crianças. Abençoa, Papai do Céu. Abençoa, Papai do Céu. Todas as crianças do mundo inteiro. Todas as crianças do mundo inteiro. Amém. Amém. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.